Fala galera, aqui é o Salsos, estou trazendo para vocês mais um saiu e você não viu? Hoje, Contrast, estamos aqui com o jogo da Compulsion Games, é uma desenvolvedora canadense, eles fizeram o jogo, como vocês viram aí no início, enquanto apareceu a logo do Unreal Engine, também apareceu o logo da CMF, que é a Canadian Media Fund, que é basicamente um grupo que serve de apoio para o desenvolvimento de produtos de diversas mídias de televisão, filme e arte visual de uma forma geral, inclusive agora games também, muito parecido com uma lei de incentivo, nós temos aqui no Brasil, nós temos as leis de incentivo do audiovisual, é um sistema um pouquinho parecido, só que inicialmente ele era apenas um grupo privado e depois passou a ter apoio do governo também. Resultado disso, o jogo Contrast foi lançado, tanto para PC como para outras plataformas como Xbox e Playstation 4 também. Como vocês podem ver, o menu inteiro do jogo está em português, não é a melhor das traduções, infelizmente, tenho que ser franco nesse quesito. Tudo bem, as coisas mais básicas estão traduzidas direitinho e tal, mas assim, durante o jogo nota-se que ocorreram algumas falhas. Vamos falar em falhas, se nós viermos aqui em configurações, eu vou em controles, beleza, aqui está tudo maravilha, é muito bonito e tal, mostrando como é que é. Câmera, ok, tranquilo, sensibilidade do mouse, eu estou usando o controle do Xbox, então nesse ponto eu não preciso da sensibilidade do mouse. Mas vídeo é aqui que começa a ficar complicado, né? As únicas opções que nós temos é, gama, qualidade dos gráficos, alto, médio e baixo. Olha isso, só isso, só isso, tá? Resolução, acabou, tá? Não tem mais nada, tela cheia, ativar, desativar e restaurar a gama. Eu não sei se vocês conseguem reparar, vou trazer o mouse. Só o visual do mouse, se vocês estiverem assistindo esse vídeo em 1080, eu estou, em teoria, aqui em Full HD, tá, gente? Se vocês estiverem assistindo esse vídeo em 1080, vocês vão ver que existe uma qualidade reduzida nessa logo. Essa logo não foi feita para Full HD, tá? Essa fonte aqui do menu também não está em Full HD. Agora a imagem de fundo, ela tenta estar em Full HD. O grande problema é, vocês devem estar reparando, olha essa borda dessa parede aqui no canto, ó. Tudo serrilhado. Tá tudo serrilhado. Olha esse poste aqui, gente. Nossa, tá dando para ver. Tá tudo serrilhado. Ou seja, não existe anti-aliasing. Não tem como eu ativar anti-aliasing. Sem falar que eu estou jogando, eu estou jogando esse jogo numa... Na qualidade máxima, numa máquina que não é ruim. E que, em teoria, deveria estar passando de 60 frames por segundo. Na realidade, ele está rodando abaixo de 60 frames por segundo. Ele tem um V-Sync travado já. Não tem como você destravar esse V-Sync dele. Ou seja, é um port, na realidade, né. Se você for parar para pensar, é um port. O jogo não foi feito considerando PC. Foi feito considerando consoles. Mas o que mais entristece é o fato de saber que ele foi feito visando Xbox. A geração anterior do Xbox 360, Playstation 3 e Playstation 4. Você vai realmente jogar esse jogo com essa qualidade gráfica no Playstation 4? Eu não acredito que vai ser tão agradável assim, não. Mas, enfim. Voltando aqui, nós temos áudio. Também não está com muita coisa. Idiomas. Que é o francês, inglês, espanhol, alemão, italiano, português, Brasil, francês com áudio em inglês. Eles prometeram para a semana que vem um patch adicional. Eles andaram já fazendo algumas atualizações no jogo. Desde o lançamento. O último foi dia 9 de dezembro. Eles estão prometendo um patch para a semana que vem. Que vai entrar mais um idioma russo. E, sinceramente, eu acho que eles não deveriam estar se preocupando muito com a localização de poucas coisas do jogo. Como o menu e, enfim, o texto que aparece durante o jogo. Ele já está muito meia boca para você ainda ficar perdendo mais tempo com a localização de outros idiomas. Mas eu, sinceramente, preferiria um jogo mais completinho em termos de qualidade do que um jogo traduzido. Enfim, temos aqui os itens colecionáveis, os capítulos. Eu vou começar um jogo novo. Ah, ele vai dizer que eu vou perder o progresso, mas não tem problema. O grande problema do jogo, do Contrast, é que ele te apresenta uma trama... Nossa, aqui, olha isso. Esses efeitos visuais. Já dá para ver que está tudo falhado, né? Já dá para ver que está tudo falhado. Mas, enfim... Eu estou usando um programinha, gente, para dar uma suavizada nesse serrilhado, tá? Ele ia estar pior. Na realidade, eu não consegui configurar o programa para suavizar mais ainda. Para usar um anti-alizing melhor ainda. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, para vocês conferirem. Tentar configurar também, para ver se fica melhor na casa de vocês. Mas não é nada muito drástico, não. Não é nada que vai afetar muito, não. Mas, como eu dizia, a trama de Contrast não é muito elaborada, não, tá? É basicamente você é essa amiga imaginária da personagem que vocês estão vendo agora, da Didi. E... O que você está fazendo aqui? Você, aparentemente, não consegue enxergar mais ninguém, a não ser a própria Didi. Porque, afinal de contas, você é a amiga imaginária dela. Então, você só vê o resto das sombras, vamos dizer assim, dos objetos, das pessoas e tudo mais. Lógico que os objetos em si você consegue ver no mundo. Mas o jogo não explica muito isso, sabe? O jogo, ele tenta, de vez em quando, quebrar a quarta parede. Muitas das vezes você pensa que o narrador da história é a Didi, mas aí depois você... Percebe que a personagem principal também tem uma personalidade muito forte. E ela expõe essa personalidade com uma certa frequência. Então, é meio confuso, nesse ponto é meio confuso. O jogo é curto, o que dá a impressão também de que eles queriam fazer uma coisa maior. E talvez por falta de dinheiro, de investimento, ou por falta de tempo, não conseguiram elaborar melhor isso. Mas, olha só isso aqui, vocês podem ver que é meio duro o jogo, tá vendo? Você vê as animações dos personagens e o cenário também. Tudo bem que o cenário, ele é muito bem feito, tá? Nesse ponto, você pode ver que ele é bem desenhado e tal, beleza. Só que o problema é que ele não é vívido, ele não é... Eu acho que a palavra é essa mesmo, ele não é vívido. Ele é muito duro, sabe? E essa falta de animação nos personagens, eu acho que atrapalha nesse ponto também. Não é o caso... Nossa, eu caí, ok. Não é o caso de jogos como Papo Iô. Que por sinal, Papo Iô tem o mesmo preço que esse jogo, já recebeu descontos... Legais, bacanas, pô. E, sinceramente, você vai acabar tendo uma experiência visual muito mais agradável, uma história muito mais coerente. Mesmo dentro dessa coisa de imaginário. Aliás, ambos os jogos são sobre isso, sobre o imaginário de uma criança. E um jogo de plataforma com quebra-cabeça. É a mesma coisa, é a mesma temática. A diferença é que a mecânica do contrast, como vocês acabaram de ver aí, envolve essa manipulação, como o próprio nome do jogo já diz, de claro e escuro. Mas, de resto, olha isso. Tá vendo? É muito duro o jogo, sabe? De resto, eu não vejo um apelo... Nossa senhora. Ok. Eu não vejo um apelo muito grande, não. Eu não quero malhar o jogo, eu acho que é uma conquista para eles, que fizeram isso com o dinheiro, né? É... Foi um patrocínio, né? Não vou dizer... Não foi um publisher, entendam isso. Aparece Focus Interactive no início do jogo. Mas a Focus Interactive não... Não financiou esse jogo. Eles compraram o jogo pronto. Tá? Isso é uma prática muito comum dos publishers hoje em dia. Pra... Pra... Digamos assim... Financiar, entre aspas, projetos inteligentes, projetos interessantes. Então, o que acaba acontecendo é... O jogo tá com o visual bacaninha. O publisher entra pra dar uma melhorada. Com... Talvez ajuda com a equipe. Ou com uma grana a mais. Entendeu? É... Mas no final das contas... Até pra bancar um pouco dos gastos que aquele desenvolvedor já tá tendo mensalmente. Nossa, eu não tô conseguindo fazer no controle. O que dá pra fazer muito mais fácil no teclado e mouse. Olha isso. Agora foi. Tem que soltar... Tem que soltar muito rápido. O mouse dá pra fazer isso com uma velocidade maior. Eu acho que nesse ponto... O... O teclado e mouse tá ganhando do controle. O que é irônico. Se você considerar que é um jogo que foi... Feito... Com a intenção de ser lançado no mercado de consoles. Então, como eu dizia, né? O publisher, ele dá uma investida básica. Dá uma ajuda lá no... No jogo. Que pode dar uma melhorada. No desenvolvimento dele. Ou ele pode simplesmente pegar e comprar o jogo pronto, né? Ou perto de estar pronto. Apenas pra dar aquela... Chamada de atenção do produto. Pra quem... Pra quem não tá conhecendo. Pra fazer ele ser lançado num Steam da vida. Ou seja, é um facilitador, né? No final das contas. E eu sinto que o Contrast, ele tinha um potencial muito grande. Não tô dizendo que o jogo é ruim, tá? É... Mas ele foi meio... Meia boca nesse ponto. Eles... Você vê que eles falharam em certas... Em certas partes. Tem bastante colecionáveis, mas... Pelo menos nesse ponto, ele não incomoda. Os colecionáveis dele não... Não são dispersos. Até porque o jogo é curto, é pequeno. Os mapas são pequenos. Então eles são dispersos e fazem você perder um tempão. Porque você vai ficar mais frustrado ainda, né? O jogo já não é lá grande coisa. Você ainda tem que ficar rodando por ele. Em mapas que não são nem... Muito, né? Vivos, como eu disse. Eles não começaram o jogo ainda. Você esqueceu os dancadores. Eles eram tão bonitos. Eu quero ser dancador quando eu cresci. Ou um acobato, como você. Então vamos entrar aqui. Você sempre queria ser um acobato? Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais essa interação com a luz. Mas é... É basicamente isso, sabe? O jogo... O jogo são esses puzzles. Ele... Obviamente não vai ficar só nessa interação simples com os objetos. Não vai ter só essa habilidade de você entrar nas sombras. A personagem principal ainda tem outras habilidades que ela vai ganhando ao longo do jogo, né? Ela tem um dashzinho que ela ganha logo agora no início. Talvez eu consiga mostrar pra vocês. Eu acho que eu apontei errado aqui, ó. Ele foi. Então... Ao meu ponto... No meu ponto de vista, ao meu ver... Ele pecou nessa falta de... De uma história mais elaborada. E de uma dedicação maior em termos de animação da... Dos cenários também. E esse negócio das opções do serrilhado e tal. Deixar o jogo mais polido. Já que vai ser lançado... Né? De uma forma... Digamos assim... Internacional. Através de um... De um Steam e tal. Vai... Né? Um publisher vai... Eu acho que é obrigação do publisher, sabe? Ver essas coisas. Hoje em dia eu tenho reparado muito disso, sabe? O Dungeon Land, quando saiu... Ele saiu com muitos bugzinhos... Que não tinha necessidade... De ter... De ter acontecido. Se houvesse uma dedicação maior por parte do publisher... E não apenas... Ah, beleza. Eu vou bancar aqui. Vou pagar o negócio. E... É isso aí. Vai ficar por conta deles agora resolver o resto dos pepinos, sabe? É lógico que tem alguns desenvolvedores que conseguem... É... Resolver os problemas de forma magistral e... Você nem percebe, né? Você acaba glorificando o publisher, né? Você fala assim... Nossa, caramba! A EA tá mandando! Nossa, a SEGA tá... Eles tão fazendo um trabalho maravilhoso! Então, caramba! Né? A Valve... E não é... Às vezes... Às vezes tá tudo nas costas do desenvolvedor mesmo. E os caras tão lá, trancos e barrancos, tentando fazer aquilo ali dar certo. E é... Apenas por conta disso... Que eu acho que Contrast merece uma atenção. Eu não acho que ele esteja valendo o mesmo preço de Papo Iô. Eu acho que se... Se você quer um jogo de plataforma... Com quebra-cabeças... Hoje... Esse jogo não é interessante. Papo Iô é melhor pra você. Porque ele vai tá mais barato. Certamente vai entrar em promoção no final do ano. Entendeu? E... O Contrast, ele chegou a ter uma promoção de 25% durante a promoção de Primavera. Tá? Ele teve uma oferta de 25%. E antes mesmo dele lançar, durante a pré-venda, ele já estava com um desconto de 20% ou 15%. Ou seja, pro jogo já entrar com pré-venda, com um desconto grande, normalmente o desconto é só de 10% em pré-venda. Aquilo já me deixou meio encucado, sabe? Eu olhei e falei assim, pô, como é que pode? Já tá vindo com um desconto muito grande, sabe? Será que... E o jogo, o preço base dele não é alto, 25%, né? Porque você tá pensando que é um jogo bem feito, né? Como foi o mostrado na PAX, esse ano. E aí você pega e fala assim, Mãe... Não é exatamente isso, não. Agora você vê que curioso, né? A parte da dublagem mesmo, tá com uma qualidade minimamente decente. Eu até diria um pouquinho acima do padrão, pra um jogo indie. Tá muito entendo, né? Não deve ser um elenco sinistro, Mas, ainda assim, eles mandam muito bem. A música do jogo é maravilhosa. Tem composições cantadas originais aí. Tudo com essa pegada mix de coisa pareciense e gangster também. Uma coisa meio 1930, né? Muito legal mesmo. Mas é isso aí, galerinha. Eu não vou me prolongar muito mais, não. Esse foi Contrast. Vou só pegar ali a habilidade do Dash, pra vocês verem como é que é. Se você vai pegar esse jogo, eu recomendo você esperar uma promoção. Uma boa promoção pra ele. Se você curte muito o jogo de plataforma, e quebra-cabeças com esse estilo, A minha recomendação, na realidade, é o papo e o, porque ambos são exatamente a mesma coisa. Você não abriu! Mas você pode abrir a abertura. Você está bem forte. A não ser que você realmente esteja desesperado por um... Nossa, acabou que nem apareceu direito. Aí, pronto. A não ser que você esteja realmente desesperado por um jogo com esse visual meio... Sépia, no ar. Não vou dizer no ar, porque ele não é preto e branco, né? Mas é uma coisa meio sépia. Eu acho que você vai se divertir. Ainda assim, você vai se divertir. Ele é curto, tá? Então, eu acho que até brother, que é mais barato do que esse jogo, vai te proporcionar uma experiência maior e melhor. De qualidade infinitamente superior. Sou salto. Esse foi mais um saiu e você não viu? Então, agora você viu aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu gostei, compartilhem, favoritem, inscrevam-se no canal se você ainda não fez. Participem na nossa página no Facebook, tá? Nós temos um grupo no Steam também. Todos os links estão na descrição do vídeo. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto